Ora boas pessoal, então é o seguinte, o meu nome é Ana Teixeira, uso o Dark Shadow como Nick em jogos online, tipo CS e assim, e pá, recentemente entrei na cena das streams e tenho vindo a streamar quase todos os dias para o Twitch, mas o Twitch não guarda os vídeos permanentemente, só por 14 dias ou por 60 dias estiveres contra a Prime e eu não tenho interesse em perder a maior parte dos vídeos, especialmente estes, eu vou fazer aqui o jogo Tomb Raider em modo história, vou fazê-lo de princípio ao fim, não vou fazer por partes, porque isto tem vários spots, eu não vou fazer por partes, apesar de haver pessoal que às vezes precisa de ajuda para passar a determinados níveis, então eu vou descrevê-los, aliás vou deixar o nome deles na descrição, no final do vídeo, porém, por enquanto vou fazer assim tudo seguido, não vou passar partes da história à frente, ou seja, aquelas cenas automáticas que acontecem, dá para passar à frente, mas eu não vou fazer, porque é para ser mesmo modo história, portanto será assim, e pá, é o seguinte, eu vou fazer estes vídeos aqui no YouTube, o YouTube Guarda-os, é esse o meu interesse, entretanto vou continuar a streamar outros jogos como CSGO, Modern Warfare Warzone e por aí fora, vou intercalar com a Twitch e com o YouTube, portanto também podem seguir o meu canal na Twitch, eu entretanto ainda não tenho nada configurado, mas também vou deixar todos os links na descrição para que possam aceder também ao meu canal na Twitch, assim entenderem, pá, espero que se divirtam, eu ainda estou a aprender a trabalhar com isto, portanto eu uso dois programas, uso o XSplit e o OBS Player, no YouTube parece que vou ter que fazer com o XSplit, pois ainda não consegui configurar o OBS Player para poder fazer stream para o YouTube, também aceito dicas, também aceito dicas, se alguém quiser deixar alguma dica ou quiser ajudar de alguma forma, também estou aberta a estas coisas, e pá, espero que se divirtam e que gostem de stream, também, entretanto, entretanto, pá, eu já tinha começado este jogo, eu tenho já aqui um vlog criado, mas vou fazer um novo, porque vou reiniciar a história, para poder fazer aqui no YouTube, o outro era na Twitch, mas os vídeos perdem-se, entretanto, vou começar aqui o novo, e claro que vai ser em modo árduo, não é, porque não faz sentido de ser outro qualquer, e aqui vemos nós a nossa história. Como eu já disse, que o extraordinário é o que nós fazemos, não é o que nós somos, que nós somos, que nós somos, não somos quem nós. Eu finalmente tento fazer o meu março, para encontrar o advento, mas em vez, o advento encontrou eu. Nos nossos momentos escuro, nos momentos escuro, quando a vida fláches antes de nós, nós encontramos algo, algo que nos mantém, A outra coisa importante que eu esqueci de dizer, é que eu estou a usar uma imagem da minha cara, Mas no futuro, irei usar o webcam, provavelmente, mas por enquanto, vai ser assim, uma imagem, ok? Oh! Oh! Hello! L'insinfectante! These have ruins people! Você tem que morrer! Isso vai acontecer. Cmon, ônce. Mas vamos fora daqui. No signos, Geriara. Jona! Minha! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau E da Luz E da Luz E da Luz Então é o Q para ver por onde é que nós temos Keyes Um lado bem amarelo Eu acho que não gosto de explorar, vamos aqui ver Será que eu consigo ir para ali? Ah, consigo, e morrer também, vem Isto aqui já deve ter mudado todos os spots, deixem-me confirmar só Mas acho que sim, é provável Sim, este me usou Ou seja, agora chama-se Obrigada Acho que é isso Diga, se não, queres que ir? A lifeboat Onde estão eles? Eles devem ter ido para Inland Eu tenho que ir para Inland Ok, vou ir rapidamente Oh my god Muito dramático Que paisagem linda, amiga. Ok, agora tu vais ter que saltar. Anda lá. Não custa nada. Vamos a ver? Olha se tivesses caído, ouves? Era para ali que tu ia, amiga. O que é isso? O que é isso? Ok. Então, você deve ter que saltar para tuar mesmo. Obrigada. Vem, vem. Vem. Vem! Ela deve ter estado no circo ou algo do género Ela tem muita habilidade Ela tem muita habilidade Ela tem a habilidade para mexer as coisas Ninguém precisa mexer o rato Agora Ela tem alguém Aide-se Ela tem uma situação Sam's pack. Sam! They must have come this way. Sam! Roth? Can anyone hear me? I've got to find them. What are they here? Are you late? Are you late? I'm late. I'm late. I'm late. I'm late. Come on. Of course. Of course. Of course. Of course. Look at the spot. Of course. Of course. Of course. A fuzil Está ali um drink ketchup Os fantaspíritos altos Está ali um escuro? Por favor, responda A fuzil Está ali um escuro? Está ali um escuro? Está ali um escuro? Por favor, responda A fuzil Está ali um escuro Que bom, só tem o fósforo Típico Secau Secau Amém Aqui é a soon-to-be famosa archeologista, Lara Croft, e a sua nativa habitada. Ela está na busca para o reino perdido de Yamatai, home para a fabulosa Himiko, a mythical sun queen, e ancestora de você, truly. Sam, isso é sério. Oh, querida, eu sei. Eu estou só tentando ligar o mood aqui. Todo mundo está no lado. O que você está preocupado? Eu estou perto de algo. Eu estou seguro de algo. Eu só não sei se os outros vão ouvir. Ou mesmo se eles deveriam. Lara, você conhece isso melhor do que qualquer pessoa. Sério, eu não estou dizendo isso para você sentir melhor. Eu confio você, Roth confio você. Você tem isso. Agora vamos desistir, ok? Ok, ok. E então, obrigado. E aí 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 Você está certo. Nós não temos o dinheiro para pôr. É agora ou nunca. Lara está oferecendo ideias e um plano. Eu sou o capitão aqui. É a minha decisão. Nós vamos para o triângulo do Dragão. Por que eu estou aqui? Agora vamos lá para essas gamozinhas. Espera, 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 espera. Parece que o dinheiro. Eu posso fazer isso. Vai, vai. Claro que tinha de cair outra vez, não é? Nossa senhora. Então vamos lá caçar o teu Bambi. Eu não me lembro de onde ele está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Eu não sei porque é que decidiste andar agora que eu te quis matar, né? Gente, enganas-me sempre! Credo! Poxa, achei aquele frio, não é? Espera que eu já acabo de ter sofrimento. Se tu deixares... ... 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 Não há nada. O que é isso? Quer dizer, de onde é que ele vem, gente? Ainda cura isto. Acho que ele tem que ter visto. Acho que este aqui. Está aqui. Eu já estive aqui Também é só isso Números... Algum tipo de co-ordinado... Alguém quer que isso se encontre? Onde? Gente, onde é que eu vim? Eu perdi, né? Aqui Deixa ele ser uma pedaça de vim, né? Sim Bem, olha... Já perdi Não sei onde é que eu vim Onde é que eu tenho que ir? Eu já não sei E onde é que é programa? Aranha! Aranha! Por que existam os caminhos? Senão vão dar a lar nenhum! Vamos lá. 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 Oh, cara. ¿Quién está aí? Oi! Coisas macabras E aí O que é que eu faço? Eu não vou esperar, mas... O que é que eu faço? Oh, Deus... Isso é louco... O que é que eu faço? 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 A porta também... Eu acho que... Vou fazer qualquer coisa... Mas eu já não me recordo como é que é Aqui não tem nada... Vamos lá em conta... O que é que eu faço? Ah, espera se eu fizer assim... É preciso chamar os bombeiros... Os fogos apagam-se sozinhos... Você está com fome, amiga? E aí? Para não comer jumbiço daí... Você gosta de música? Não precisa da porta... Está aqui... Ok... Ok... Ah! I'm thinking of a fucking match, no. Hold on, let me find out. South-West Side. They'll need to follow the path to visit the client. Did you get that? Got it! We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Let's go. Lara, you made it. Sam. Thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Oh, fuck yourself, Matthias. Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right. Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth, miss. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds of the battle, laying waste to all who opposed them. They say the Sun rose at Himiko's command, and she ruled everything at today's touch, from the mountains to the sea and beyond. But what happened to you? Sam? Matthias? Sam? Sam? Shit. Ih? MWOA CRIAVA. Sam? 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 Ah! 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 Ah Over here! Raias! I found her! Let go. It's good to see you, little bird. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here, with that man, Raias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls should need to go one time off. We need to find them. Wait, wait, wait. What about Raias? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Raias. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No, no. Let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Raias. We'll find Sam and this Matthias guy. You're gonna be okay? Yes, I... I'll just need your rest for a few minutes. You sit, uh... You sit here. I'll, uh... I'll check up ahead. Okay. Not so bad. Not so bad. I'm going to go with this. I don't need arks. Okay, I'm going to go with the friend, okay? Então eu tenho que vir aqui e pegar algumas coisas e tal Tem que ir easy man Isto vai me dar materiais E... Oh... Ok... Isso é pux Isso vai... Agora aqui não tem mais... Está aqui qualquer coisa Eu não acredito que nós estamos em uma expediência para encontrar a terra dos meus ancestores E desde que eu conto a Lara a história de Himiko há anos atrás, ela está procurando por sua localidade Eu não me deixei muito ideia Que isso realmente poderia ser uma história real Minha irmã dizia a história como era uma memória Muitos anos atrás, a Queen Himiko ruled a landa de Yamatai A sun rose at Himiko's command, e ela foi tudo que os rays toucham From the mountains, to the sea, and beyond Mas um dia, Yamatai simplesmente desapareceu sem uma traça Forgotado em tempo Ok Isto está a caixa que não consigo abrir Isto está a caixa que não consigo abrir Isto está a caixa que não consigo abrir Não sei mas... Vamos lá Está cheio Está ali igual... Já sabia... Oh my god Ah, agora é que falas né? Deiteiro Ai o caralho Primeiro deixa-me estar aqui com os lobos Depois é que diz Está tudo bem amiga, podes vir é? Que simpatia este homem De facto É, és um cavalheiro realmente Muito bem Vai, já volto Tchau 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 Amém. 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 Voltei. E aqui vamos nós mais um bocadinho. Nós mais um bocadinho. Existência. Sim. Esperamos que não se tornamos mortos também. Veja se você pode trabalhar com o outro lado. O cabelo está perdendo. Seguindo. Oh, porra. Não vai ter o Força. Eu tenho que encontrar algo mais 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 para virá-la. Tem algo aqui que podemos usar. Isso é incrível. Hum. Imagem de solar. Amaterasu? Sim. Claro que eles também não vão abrir, né? Mas, mas merda. Eu sei. Então, vamos para aqui agora. Isso vai dar merda. Vamos. Ei, ei. Animale. Animale. ai está quieto me menou O que é isso? O que é isso? Ok, eu peguei. Eu não sei porquê, mas acho que isto ainda não acabou, não é? Eu não sei porquê, mas não é? Eu não sei porquê. Como nós saímos para o Triangle do Dragon, eu estou começando a sentir nausea, e isso não é o excitado tipo de nervos. O que está acontecendo comigo? Eu deveria estar emocionado! Essa jornada vai ser incrível. Eu só preciso de sentir essa sensação. Talvez eu possa conviver a Laura para tomar uma belazinha com ela. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?